O ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu a manifestação feita pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre não aceitar o acordo de delação premiada firmado entre a Polícia Federal e o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid, que deixou a prisão neste sábado 9 após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A manifestação de Aras sobre o assunto veio logo após Moraes homologar a colaboração premiada de Mauro Cid. O PGR afirma que a PF não poderia celebrar tal acordo, sem o aval do Ministério Público Federal. Flávio Dino, entretanto, citou acórdão do STF, de 2018, determinando que a PF tem competência para firmar acordos de delação premiada, sem necessitar de autorização da PGR, desmontando o argumento, utilizado por Augusto Aras. Acerca da colaboração premiada, diz o artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013. Sobre tal preceito, houve a DEI, e o STF decidiu conforme ementa em anexo. Portanto, a Polícia Federal aplicou a lei, em consonância com a jurisprudência do STF, escreveu Dino em publicação nas redes sociais. Jair Bolsonaro pode ter se complicado ainda mais ao reagir, neste sábado, 5, a denúncia de que sua ajudância de ordens, durante seu governo, se articulou para não registrar na lista de presentes. Recebidos pela presidência um envelope e uma caixa contendo pedras preciosas. Na última semana, a deputada Jandira Feghali trouxe a tona um e-mail, obtido a partir de relatório da Agência Brasileira de Inteligência, entregue a CPM dos Atos Golpistas, que mostra assessores. Do Palácio do Planalto articulando a entrega de pacotes de pedras preciosas recebidas por Bolsonaro em uma viagem a Teófilo Ottoni. Em 2022, ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ao invés de registrá-las no acervo da presidência da República. O caso gerou forte repercussão na imprensa e tem potencial para ser o mais novo escândalo envolvendo o ex-presidente e seu ajudante de ordens. Ao reagir à denúncia, Bolsonaro, em um ato falho que pode ensejar até mesmo mais especulações sobre o fato, disse que foi acusado de receber diamantes. Acontece que a denúncia em questão não cita diamantes, mas apenas pedras preciosas, sem especificação sobre o tipo de gema mineral. Mauro Cid ligou para o Gabinete de Documentação Histórica do Planalto para perguntar se poderia vender itens recebidos pela presidência, mas nunca comunicou à União sobre a venda. A informação é do ex-chefe de gabinete, Marcelo Vieira. Marcelo Vieira diz que recebeu ligações de Cid para tirar dúvidas sobre a venda de presentes recebidos em viagens oficiais. A declaração foi dada à revista Veja. Cid me ligava e perguntava, pode vender? Eu respondia, pode, desde que obedeça à lei. O Gabinete não emite juízo de valor. A gente só responde aquilo que nos perguntam de acordo com a legislação. Vieira explica que, em caso de venda, a União tem direito de preferência, e deve ser informada. Os presentes não podem ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. Segundo Vieira, um relógio, independentemente do valor, é considerado um bem personalíssimo e, em tese, poderia ser vendido. No início do ano, aliados de Bolsonaro fizeram uma operação resgate para recuperar um Rolex de diamantes vendido nos Estados Unidos e devolver ao TSEU. Em meio a investigações sobre o escândalo das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, recusou um presente do governo da Arábia Saudita. Trata-se de uma estatueta no formato de um antílope. O mimo foi devolvido no início de agosto ao ministro de investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al-Fali, que foi presidente da estatal petrolífera Aranco e chefe do Ministério de Energia, Indústria e Recursos Minerais de seu país. A devolução se deu por meio da Embaixada Árabe no Brasil, segundo consta em uma planilha de presentes, tornada pública mensalmente pela Petrobras. Questionado pelo Metrópolis, Prats não deu detalhes nem forneceu imagem da estatueta, ou sobre o motivo que levou a devolver a estatueta. Também não há valor estimado para o presente devolvido. Esta não é a primeira vez que um integrante do governo devolve um presente ao governo saudita. Uma estátua de ouro com formato de onça foi devolvida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em julho, por recomendação da Receita Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Lunes Marques, concedeu à ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, o direito de não comparecer à comissão parlamentar, mista de inquérito dos atos golpistas que apuram uma tentativa de golpe de Estado e a invasão das sedes dos três poderes, em Brasília, por manifestantes bolsonaristas e de extrema-direita, no dia 8 de janeiro. Segundo o site O Antagonista, a decisão também permite que a ex-diretora não assuma o compromisso de falar a verdade, caso decida comparecer perante a comissão. A expectativa era que Marília Alencar prestasse depoimento na próxima terça-feira. A ex-diretora de inteligência é apontada pela Polícia Federal como responsável por entregar ao então ministro da Justiça, Anderson Torres, um mapa de votação do primeiro turno das eleições de 2022, que aponta as regiões onde o então candidato e hoje presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva havia registrado os maiores índices de votos. A ação gerou uma série de questionamentos sobre o uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral, visando beneficiar o então mandatário e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.